no rio Batejo e em Évora. Notícias sobre o OVNIs Luísa! Luísa! Anda ver, estou a dar mais notícias sobre o OVNIs. Borrou Tereza, aumentando o som da televisão. A Luísa correu imediatamente para a sala e na precipitação nem reparou no leite com chocolate que pingava do copo para a alcatifa. Imóveis e fascinadas seguiram com atenção a conversa do locutor que por vez acontecia deixava transparecer a sua opinião sobre as notícias com sorriso de dúvida. Esta madrugada, vários trabalhadores rurais da região Santarém afirmam ter visto um objeto voador não identificado Vogo OVNI pousado na campina Ribatejo. A notícia tem provocado a maior alvoroce e a nossa equipa de reportagem deslocou-se ao local. O locutor olhou para o ponto olhou para qualquer ponto do estúdio como se esperasse que subitamente a sua imagem pela reportagem que acabava de anunciar. Mas nada aconteceu ligeiramente embarassado fixou novamente a olhar para a câmera e repetiu A nossa equipa de reportagem deslocou-se ao local e aguardamos a todo o momento de imagens. O sorriso de dúvida deram lugar a um sorriso amarelo finalmente desapareceu-lhes da frente e no ecrã surgiu uma locutora de cabelo ao vento semblante contraído frio. O microfone manual empunhou a entrevistar um homem baixo de suíças fartas. Então, como foi o senhor que avistou uma luz muito forte em cima de uma árvore do seu quintal? Não foi? Foi, respondeu-lhe lacónico. Respondeu-lhe lacónico. E a sua mulher e os seus filhos também viram? Ou não viram? Viram. Atrás do homem ia-se juntando imensa gente que assinava, ria, gestualizava numa ânsia de se mostrar de se mostrar. O miúdo pequeno deitou a lingua de fora e foi logo sacudido por uma mulher que devia ser a mãe. Houve aqui muita gente, não viu? Houve aqui muito mais gente, não viu? Não foi? Alguém quer contar como foi? Eu, eu! Responderam quase todos. Esta senhora, por favor. Escolheu o doutor. Queres explicar aos nossos telespectadores o que se passou? Radiante, a mulher acotovou os companheiros e chegou-se ao microfone. O que se passou, eu não sei. Declarou-lhe gesticulando com a mãozinha sepultada. Mas toda a gentisca era uma luz muito branca e muito viva pousada em cima dos telhados que de repente desapareceu no ar em grande velocidade e ficou um risco de luz no céu. Não foi? Foi, foi! Gritaram todos. Sempre a cenar para desespero das gêmeas. Voltou a aparecer a cara do doutor. Acabámos de ver as imagens da reportagem feita hoje de manhã na região de Santarém. Vamos passar à atualidade internacional. Luísa, tira o som e que eu Luísa, tira o som que eu já vou-te afinar ao Pedro. Não tira nada ao som. Quero ver o telejornal. Disse a mãe chegando. Entretanto, vocês ficam doidas com a fantasia dos ovnis. Acreditam em tudo e só ligam a estas reportagens toas. Nunca vi uma reportagem tão mal feita. A Tereza encolheu os ombros. Lá estava a embirrar porque não havia onde acreditar em estas terrestres. Levem o telefone para lá para dentro. Disse a mãe que queria ouvir as notícias com sossego. As gêmeas retiraram-se levando o telefone consigo. Estavam ansiosas por comunicar com o Pedro tudo o que se relacionasse com seres do espaço. E o Pedro é o que e é o Pedro que mais as apoia. Nas últimas semanas o país tinha sido sacudido por verdadeiras loucuras e notícias sobre discos voadores, luzes estranhas, seres extraterrestres que apareciam e desapareciam em vários locais. Quase sempre na zona Ribatejo, Santarém, onde não parecia gozar da preferência das criaturas vindas do espaço. Não se falava noutra coisa na escola e em casa. Uns acreditavam, outros garantiam que se tratava de uma manifestação manifestação mini mistificação. O momento alto tinha sido quando na rádio garantiram que o piloto de uma avioneta foi perseguido por um disco azulado que emitia uma luz fortíssima e se esbocava sem ruído. A televisão chegou a anunciar que esse piloto será entrevistado no telejornal da noite, que foi esperado em grande alvoroço, mas por motivos ninguém entendeu muito bem, acabaram por informar que não tinha sido possível fazer a referida entrevista. O que desconsolou para fazer a referida entrevista? O que foi um desconsol para muitos e um grande gozo para tantos? Nem pensem mais em ovnis. Isto é um mal grabice, tinha dito a mãe. Se realmente existem e viessem até aqui, porquê que se iam embora sem comunicar? Ora, podia ser por tanta coisa, insistia a Teresa. Lá na escola fala-se de um imenso que vai haver uma invasão. Os miúdos do primeiro ano só brincam às invasões dos extraterrestres. Claro, é natural, eu acho que os meios de comunicação é que têm culpa. com tantas coisas importantes que se façam neste país dão uma importância exagerada a estas chachadas. Oh mãe, isto é importantíssimo. Já pensou se entrássemos em contato com seres inteligentes de outra galáxia? É? Era o máximo. conversas e mais conversas cheias de entusiasmo e imaginação e o resultado de mistura de horas a ver séries de ficção científica ou a ler livros do mesmo género. Por toda a parte, crianças, jovens, adultos pareciam estar obcecados por a mesma ideia. OVNIs e... e... e...